O que é o mando, né? Nada maior que terminar o som dessa vibe. Dando boa noite pra vocês, de forma de música. É isso aí. Do 34, telefone pra contato. 914, 5975, vou falar com... Fala com a frente. 914, 5975, vou falar com a tinta, velho. Marília, o velho, qualquer pessoa, briga comigo. É isso aí, né? Obrigado mesmo, obrigado, 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 obrigado. Ó, né? O que é o mando, o que é o mando? Tivemos ao reconhecer Houve fogo de casa azul Pelo da serra do que eu sei Nada foi, nada foi, nada foi Peraí, boa vez Meu coração faz o valor É surpresa, se faz o prazo Também que eu não sou pra prego Eu sou vitória Algo difícil do que eu lembro Eu sou primeiro, eu levo a lei Não existava que eu sou Eu sou um homem, eu sou uma dor Boa noite, Rio Também pra quem se dá O dia é Igual à noite Nenhum barato A de as caras Sonhar com a noite Viva a sonhar de O dia é 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 A gente vim pra conhecer, o mundo mais azar Eu castelo a conhecer o bebê do mundo De fronteira de sobra Mas a gente chama o seu Luu Pern низ Mas o mundo fez com a noite, irmão E o mundo fez com a noite É igual a noite Tudo para, tudo para De cantar ou de sonhar com a noite E uma vida sonhada De dar o ar É do momento De cantar ou de sonhar com a noite E um-verna-do-ar 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 É isso, galera! Já ficam por aqui, obrigado! Obrigado mesmo! Eu levando a três do quatro Gerença, pai, hoje cantando Com a mão O papo de Gerença, pai, eu Fio aqui o frete, a dráje Valeu mesmo! Já ficam por aqui E até sábado, 15 dias, 17 E até sábado, 15 dias, 17 E até sábado, 15 dias, 17 Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite